A defesa gostaria de chamar mais alguma testemunha? Muito obrigado, meritíssimo. Sim, gostaríamos de chamar Carlos Avilar, vulgo Carlinhos Avilar, testemunha ocular do crime. Senhor Carlos, Carlinhos, o que o senhor viu? Bom, primeiro, boa tarde, Meri-Meri, boa tarde, todo mundo. Eu vi foi o seguinte, o negócio lá tava lá, não sei o quê, todo mundo acontecendo, ela pegou e virou e falou assim, ah, não sei o quê, que tananana, essas coisas, essas coisas e tal, e tananana. E o outro virou pra ela e falou assim, ah, não quero, você não sabe de nada o que tá acontecendo. E tananana, e lá ela pegou e falou assim, não sabe quem sou eu, que eu estou nervosa, e tananana, e coisa e tal. E virou, ah, não sei o que, tananana, não sei o que, essas coisas, e tananina. E o menino coisou lá a coisa e virou pra ela e falou assim, ah, não sei o quê, tananana, essas coisas não são direito, e terereira. Aí ela virou e falou assim, não, não é isso, porque o outro grupo não tava nem sabendo. E tananana, e o resto é tudo isso que vocês já sabem. Sem mais perguntas, meritíssimo. Tem, 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 tem , tem, tem... Tem, 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 tem... Deixa que душa que... Tem, 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 tem e te... Para, você está alienatina e torna... machte tu maletinho não, não parece que tu tá... Pela camisão delim, tá quieta, e aí você fala assim, O que? Tem, nach... Mas eu terei tão ligaliana, fala assim, assim...